Hoje eu gero muito conteúdo em cima de futebol, né? Falo do Inter porque eu sou colorado, xingo os caras, cobro dos jogadores. E naquela época eu já comecei a fazer umas esquetezinhas tipo ah, torcedor colorado indo pro jogo. Torcedor colorado voltando. Aí te fazia o cara indo feliz da vida. Não, hoje é nós. E no final voltando puto, quebrando tudo e dizendo que... chorando. Aí cada jogo eu criava um negócio, né? Aí hoje em dia já é diferente a logística. Tipo, eu vou pra frente do estádio com o megafone. Gritaria, facão, chamando os caras de vagabundo, ameaçando. Aí os caras ficam loucos com isso aí. Porque lá é muito... só tem dois clubes grandes, né? É o Inter e o Grêmio. É um absurdo, né? A rivalidade. Não dá pra entender direito. E tipo, eu falo tudo que o torcedor fala ali na arquibancada ali. Só que o cara não tem o alcance que eu tenho. Então, às vezes, os caras me mandam mensagem. Meu, fala de tal jogador que tá um vagabundo fazendo fiasco. Mas os caras pegaram ou levam na brincadeira o jogador e o técnico? Os jogadores? Não, os caras me bloqueiam. É mesmo? Me bloqueiam, cara. Me bloqueiam. Eu sou bloqueado, tipo, pela metade do elenco do Inter. Os caras me bloqueiam. O Inter e o Grêmio. Os caras me ameaçam de processo. Cara, eu fiz um vídeo do Cortez, velho. Sabe o Cortez? Sei, sei, sei. Cortez, negão. Parece uma carranca horrível. Aí o negão tava jogando o Grêmio. Cara, fiasco. Fiasco quento. Pensa, negão ruim. Ruim pra caramba. E, cara, quando o cara, a pessoa pública, tá sujeito à crítica, né? Claro. Aí, ainda mais sendo jogador, o cara ganha milhas por ano. Aí os caras estavam dizendo que ele era castrado lá. Não, o Cortez é castrado, não cruza faz horas. Não sei o quê. O cara não cruza. Não cruza. Isso é muito bom, cara. É castrado, não cruza faz horas. E o Cortez inventou de virar pastor. Porra. Aí virou pastor também. Aí tem uns vídeos no YouTube, se a galera procurar, tem o Cortez pregando lá na igreja. Aí, beleza, né? Sabe como é o jogador falando, dando entrevista, o português dele, né? Sim, sim. É britânico. Aí o pastor, imagina ele de pastor, mas beleza. Aí, como os caras estavam pedindo muito, os gremistas, que eu fazia só vídeo do Inter. Cara, socorro. A gente precisa de alguém fazendo pelo Grêmio também. Porque eles diziam, não, quando tu dá pressão, os caras jogam. Cornetar, né? Que a gente chama de cornetar. Não sei como é lá. É, também tem cornetar. Aí, quando vê eles, não, o meu Cortez tá demais, cara. O que os caras, o que o Grêmio tá fazendo por ele é filantropia. Os caras tão sustentando o cara. Tão ajudando, uma ajuda de custo, porque ele é legal, não sei. Ele deve ser muito bom de grupo. Aí eu comecei a ver, porra, o negão tá cruzando uma mesmo. É um fiasco de uma milha, assim. Aí eu peguei um vídeo, cara. E eu peguei bem leve, porra, o negão. Eu peguei um vídeo dele pregando. Aí salvei ali do YouTube. Aí fiz uma dublagem, né? Aí ele tá pregando, irmãos e não sei o que. E aleluia, esse cara. Aleluia. Aí o vídeo eu falo assim, ó. Irmãos, eu prometo que no próximo jogo eu vou acertar um cruzamento. Esse cara, aleluia. Gritando assim. Aí, cara, foi curtinho. Botei no Reels ali. Cara, aí postei o vídeo. Cara, eu desço o sarrafo nos caras. Isso aí foi muito leve. Foi leve pra caramba, perto do que você tá falando. Pô, leve pra caramba. Cara, aí peguei meu piano, meu filho, e fui levar ele na aula de bateria. Aí, pô, celular no modo avião. Tava com ele lá curtindo. Quando eu boto o tiro do modo avião, um monte de mensagem. Não parava. Cara, porque a mulher do Cortez tá louca contigo. Porque não sei o que. Tu já viu os stories. Aí, eu fui olhar o Insta. Cara, a mulher tinha feito uma série de stories me ameaçando. Porque se tu não tirar... Olha que negro de... Primeira coisa que eu não vou admitir um negro criticando outro negro. Ela levou pro lado da militância. Que, tipo, porque ele era negro, eu não podia criticar ele, não sei o quê. Que eu acho que é um bagulho... Bah, cara, eu não curto esses bagulhos, velho, de militância. Eu acho que o cara é ruim ou bom. Não interessa a cor. Eu não tô criticando porque ele é negro, né? Então, se você é negro, pode fazer o que quiser. Não dá pra criticar. Beleza. Aí, ela falou isso primeiro. Aí, depois, ela falou que eu tava fazendo zombaria com Deus. Pro lado da religião. Pro lado da religião. E daí, disse que... Não, porque ele ganhou tudo, não sei o quê. Só que os próprios torcedores do Grêmio estavam xingando ela. Os caras falaram que ganhou bosta nenhuma. Ele tava junto. Ele tava junto com quem ganhou. Ele não fez porcaria nenhuma. Ele tava no banco, não sei o quê. Aí, ela falou assim, ó. Se tu não tirar esse vídeo, se tu não excluir esse vídeo, até meia-noite, o processo vai comer nas tuas costas. Bem assim ela fez. Aí... Com medo ou não? Aí, eu assisti o vídeo. Aí, tipo, a galera falando assim... A galera que gosta de mim. Falando assim, não, negão. Bah, cara, evita incomodação, velho. Bah, tomar um processo aí, não sei o quê. Tira. Fica de boa. E eu sou dividido, né? Todo mundo é assim. O anjinho, o diabo. O meu anjinho é o Dilson. O Dilson dizia assim, cara, tira o vídeo, não te incomoda. Não precisa pedir desculpa, mas tira o vídeo, evita incomodação. O Nego Di falava assim, cara, tu vai arregar pra essa sem-vergonha. Não, tu vai arregar pra essa sem-vergonha. Faz outro vídeo, negão. A meia-noite, tu arranca com outro vídeo. E vai até amanhã. Se tu é negrão raiz mesmo. Agora, se tu tirar, tu é bunda mole. Vai deixar assim. Vai aceitar, negrão. Vai deixar em branco. Ah, não. Não é mais o mesmo. Aí eu, pá, quem é que eu vou ouvir? Eu penso assim, cara, o Negro Di mudou minha vida. O Dilson não me deu porra nenhuma. Vai te fuder, Dilson. Dá uma segurada. Beleza. Cara, meia-noite. Cara, os caras estavam na expectativa no meu Instagram. Eu não falei nada com ninguém. Não postei nada. Meia-noite em ponto. Eu postei um vídeo saindo do box, do banho, enrolado na toalha. Aí o nome dela, eu falei o nome dela, Juliana. Aí eu falei, Ju, ó, já lavei as costas, tá bem limpinho o processo, pode comer aqui à vontade. Cara, eu fiquei a semana inteira postando vídeo falando mal dele, fazendo novas dublagens, falando dela e aquela música tava estourada. Ô, Juliana, o que você quer? Cara, eu peguei aquela música, fiz montagem pra caramba. Em resumo, só restou eles me bloquearem. Não tinha mais o que fazer. Entendi. Porque a torcida do Grêmio ficou contra ela e contra ele, porque o cara não tava jogando bosta nenhuma. Não é um cara que tava jogando pra cacete. E você tava pegando pro pé. Não, não. Mas não foi nada, cara. Cara, faz isso com o Luan aqui no Corinthians, cara. O Luan tava nessa época lá no Grêmio. Que asquento. É mesmo? É, mas na época ele tava bem. Ah, tá. Lá no Grêmio, né? Que lá, o que ele comia de travesti. Aí ele tava bem, porque lá tem bastante. Aí ele tava bem. Então esse é o problema, cara. É, tem que botar umas coisinhas pra ele. Ele gosta dos androidezinhos, né? Ele gosta de peça. Gosta da peça. Ele gosta. Cara, e não chegou o processo? Não chegou o processo. Não chegou. Porra, cara. Cara, eu não fiz nada de... Cara, aí os torcedores do Grêmio ficaram contra. Os negros ficaram contra. Cara, nada a ver. Ficaram contra ela. E os caras da igreja. Teve até uns caras da igreja que tem canal, tipo, que só fala de igreja. Os caras falam, cara, eu não achei que o Nego Di desrespeitou a Deus aqui. Claro, você não falou nada de Deus. Tá falando do cruzamento, né? Não é, não. Cara, eles perderam o argumento. Só me bloquearam. Não teve o que fazer. E ficou feio pra ela. Ela teve que restringir os comentários, cara. Porque as pessoas estavam atacando ela. Nossa, mano. E aí E aí E aí E aí Tchau, tchau.